E parece que o Bebê Aranha vai ficar de castigo por ter tirado nota baixa na escola E ele não vai deixar isso barato Ele vai pedir pra gente trollar o seu próprio pai por 6 formas Então fica no vídeo pra dar muita risada e bora lá Uou, esse carro é muito rápido Nossa senhora Bateu, eita, pera aí Não, eu não entendo Bebê Aranha, olha o que você fez Você acaba de tirar nota baixa E você fala que tem uma explosão, uma explosão Uma explosão nas minhas emoções Você é um filho muito... Ai meu Deus do céu, quanta dor de cabeça Quanta dor de cabeça, quer saber? Tá de castigo, sempre que alguém... Cala a boca A educação do meu filho cuido eu Tá de castigo, tirou nota baixa Em astrologia, agora você vai ficar de castigo Sem videogame, sem carrinho Pera aí, eu tenho um recado pra você Ah não, ele cuspeu de novo em mim Ai eu não aguento mais isso Bebê Aranha, o que que aconteceu? Ah, meu pai não tem paciência comigo Isso é porque eu tirei nota vermelha em astrologia Mas pô, é mó difícil Ai caramba, que droga Ah, mas é o jeito, né? Ele te botou de castigo? Mas pô, eu me esforchei um monte E eu contei pra ele, mas ele nem ligou Isso não importa, né? Até se tá com cheia, sabe que eu acho que eu vou fazer? Mas ele te colocou de castigo ou fez alguma coisa, Bebê Aranha? Ele te colocou de castigo, aham Ai, que droga É, e eu falei pra ele que eu me esforcei E mesmo assim ele não me ouviu Que vacilão Não tem muito o que fazer O que que você tava pensando aqui? Ah, o que que você tava pensando? Eu acho que eu quero trollar ele de seis formas Seis formas de trollar o Homem-Aranha É uma boa ideia, mas você mesmo Você quer que eu trolle pra você? Aham, eu quero Você tem cara de quem sabe trollar muito bem Tá entendendo as coisas, Bebê? O Brick consegue trollar geral Então agora bora começar essa façanha E trollar o Homem-Aranha Seis vezes no mundo do GTA Já vou começar daqui mesmo Vou subir até o topo desse estacionamento E vou fingir que estou caindo lá de cima Pro Homem-Aranha vir me salvar E assim que ele vir salvar a gente A gente dá um chute nele E ele vai cair de cima do prédio Ele vai se dar mal com essa trollagem Por favor, alguém me ajude Não, não, não O meu assessor-aranha Você quer ajuda, garoto Eu quero Ai, eu tô passando mal Minha bombinha de asma Minha bombinha de asma Por favor, me ajuda Me dá mão, me dá mão Me ajuda Me dá mão Muito obrigado, Homem-Aranha Você realmente me salvou, cara Você é incrível Homem-Aranha Eu salvo todos da cidade Você deve me agradecer Então toma Que trollagem épica Agora eu vou sair varado daqui Galera, essa trollagem foi muito boa Agora bora pra próxima A gente vai trollar o carro dele Beleza, já tô chegando aqui Na mecânica da cidade E olha o Bebê-Aranha Tá indo na frente Ai, Bebê-Aranha Ai, Bebê-Aranha Me conta, me conta Você trollou ele? Sim, sim Eu já fiz uma trollagem Muito legal E eu acho que ele tá aqui Com o carro dele Agora é hora da gente trollar O carro do Homem-Aranha Vem comigo Pronto, vou deixar aqui pro Jorge arrumar aqui Essa trollagem vai ser muito louca Bebê-Aranha Bebê-Aranha Eu tava em cima de um prédio E um otário me derrubou lá de cima E o meu traje E o meu carro tá todo batido Tá, tá, tá Olha só Bebê-Aranha Vamos mijar no carro dele agora Tá, tá bom Peraí Eu acho que tá fazendo alguma mangueira no meu carro Tá um barulho estranho Ai meu Deus do céu Corre, corre, Bebê-Aranha Vai lá sentir o cheiro do seu carro Homem-Aranha Ai que medo de xixi Ai que medo de mijo Ele vai perseguir a gente Vamos pegar o nosso carro E vamos sair logo daqui Antes que ele venha Entra, entra, entra Entra, entra, entra Vambora, vambora Volta seus mijões Mijões é você, Mijão Nossa Nossa Olha ele ali Corre, Bebê-Aranha Ah, eu vou pegar vocês, nojentos Nunca Já sei, Bebê-Aranha Eu tenho uma tática Eu vou vir aqui Nossa, ele tá explodindo tudo Eu vou vir aqui Ele vai sair pulando Volta aqui, volta aqui Já era Perdeu Pronto, Bebê-Aranha Demos a fuga do Homem-Aranha Vamos esconder no mato Legal Tá, agora eu vou correr daqui Eu vou pra próxima trollagem Valeu, Bebê Valeu Estamos chegando aqui Olha, o Homem-Aranha Tá na casa dele Eu quero que todo mundo saia daqui Saia daqui E eu quero ficar sozinho Nessa piscina Bem aí na sua frente Nadar e entrar Sai daí, Jorge Isso mesmo Agora vai pra direita Isso Vai pra esquerda Que eu vou ficar aqui Esse Homem-Aranha Tá muito grosso A gente vai ter que dar uma lição nele Aqui, vou ligar pras garotas Virem aqui Pra eu fazer uma festa na piscina Eu não posso molhar meu traje Porque meu traje tá super seco Nossa, ele tá olhando pra trás, mano Aqui Se esconde, se esconde Pelo amor de Deus Ótimo Meu traje não pode ser molhado Porque esse é o traje A prova de raios Tá, a gente tem que esperar Ele ficar na beirinha da piscina Pra eu poder ir E dar um supapo nele Com esse taco de beisebol Mulher Hulk Que? Aham, a mulher Hulk Tá convidada Agora tá Gwen Isso aí Agora eu vou aproveitar Aqui E ter essa vista Aí, Aranha Toma Não, não, não Perdeu o infeliz Não, meu traje Uhul Yeah Mais uma trollagem bem sucedida Bebê Aranha Vou precisar da sua ajuda agora Ah, seu papai tá no momento de glória Sim, sim A gente tem que trollar ele mais três vezes Olha Ele tá cagando ali no banheiro Vamos subir aqui escondidos E vamos prender ele lá dentro E deixar o banheiro fedorento Com o cocô dele Ai, seu papai tá no sentido Ai, que ferro Calma aí Deixa eu colocar aqui na janela Uma grade pra prender ele Aqui Bebê Vai lá por dentro E tranca a porta Tá bom, eu vou Pode deixar comigo Valeu Aqui eu vou prender ele lá dentro Ai, que dor de barriga Pronto Botei a grade Aqui Agora vamos deixar ele com o fedor lá dentro Aqui, calma aí Ai, que nojo Ai, o que que tá acontecendo? Ai, eu tô preso Preso no banheiro Me tira daqui Tá preso Agora que vai sentir o fedor da tua caganeira Que nojo Que nojo Ele cagou tudo Ai Olha ali Parece que o Homem-Aranha está trabalhando no posto Pera, eu não tô vendo ele Cadê ele? Tá atrás da bomba Vamos tentar ver o Homem-Aranha ali Cadê ele? Aqui Uhul Ele tá ali Tô trabalhando aqui O SMS abaixou Então o combustível está mais barato Quem quiser comprar Compre por 5, 4 reais em 89 Vou pegar aqui E eu vou acabar de uma vez por todas Com esse posto Aqui, vamos trollar ele bem firme agora Ah, um cliente Oi, Homem-Aranha Oi, cliente Pode estar ajudando bem aqui Pode completar com a aditivada Ah Ah, não Tchau, Aranha Pera aí, só um detalhe que eu esqueci Não, 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 não Ah Legal Uhul Que trollagem engraçada Agora só falta mais uma Ah, o que que é isso? Chegando a cor vermelha do meu carro novo Ih, aí, ó O Homem-Aranha comprou um carro novo A gente não pode deixar isso barato Homem-Aranha Toma essa no seu carro novo Ah, não Valeu, bebê-aranha Foi um prazer trabalhar contigo, irmãozinho Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau